ó, hoje eu vou ensinar como vai tá passando aqui no meu link, beleza rapaziada? vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar na descrição do vídeo vocês vão baixar aí o APK, a data, né? e de acordo com a sua GPU, pra quem não sabe instalar o GTA vai tá aí na descrição do vídeo é o primeiro link, assiste o vídeo completo lá que você vai entender direitinho, beleza? aqui eu vou ensinar como vai tá passando pelo encurta net, beleza mano? você vai fazer o seguinte, ó clicou no link vai aparecer isso aqui rapaziada vai aparecer esse botãozão grande aqui mano, ó clica aqui pra continuar, não, você não clica nesse aí, beleza? você vai vir aqui embaixo, vai clicar nesse azul aqui, ó clique aqui pra prosseguir clicou uma vez, clicou mais outra, aí agora vai se aparecer esse negócio aqui, você aperta em bloquear, beleza? você não aperta pra permitir, que senão vai ficar te mandando notificações aí o link vai tá carregando aqui, né? vai contar os segundos aí, ó, você vai tá esperando aí você vai vir aqui nesse de baixo, ó obter link, vai entrar pra uma outra página você vai fazer o que? você vai clicar ali, ó ó, bloquear, beleza? você vai voltar, mano no nome do que você tá agora você vai clicar nos dois obter link, ó esse e esse, ó você vai clicar nos dois de vez, assim, ó aí você vai ser direcionado pro link, beleza? aí agora eu vou ensinar aqui pra vocês como que vai tá fazendo pra entrar no GTA, beleza, mano? você vai fazer o que? você vai... você não vai criar conta tem muita gente aí perguntando como é que cria conta, entendeu? mas não precisa não você vai apertar aqui onde que tá essa setinha vermelha aí, ó indicando offline, se não, não é o BB, beleza? clicou aí, ó aí você vai passar pro lado e vai passar pro lado de novo e vai clicar em BMX, onde que tá a seta, beleza? mas eu vou ensinar um negócio aqui pra vocês, ó aqui também eu dei eu acho que eu dei um mole, entendeu? porque eu tava jogando aí você vai fazer o que? eu esqueci de botar os botões direitinho ali, mano aí eu acabei aqui, né? ó, você vai vir aqui em opções redefinir controles aqui, change botão, posição aqui e você vai vir aqui nesse lado aqui, ó tá vendo esse aqui, ó? eu deixei ele aqui porque eu estava jogando, entendeu? aí você vai vir passar aqui pro lado aperta aqui onde que tá a setinha vermelha, indicando, ó SAV e BEC, beleza? e é isso aí, rapaziada agora fica com o vídeo e tamo junto, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.